Olá, pessoal! Saudações em Cristo! Sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, eu venho aqui nesse vídeo para dar duas informações para vocês. A primeira, peço que você preste muita atenção. A primeira, que nós estamos divulgando muitas vagas através do e-mail, né? Muitas vagas através do e-mail, por exemplo. As ações de empregos que serão realizadas na segunda e na terça-feira estão sendo divulgadas pelo nosso e-mail. Então, se você recebe três e-mails e não abre e não interage com as informações que estão lá no e-mail, que não é só abrir, é clicar para ver quais são as vagas, né? Se você não abre e não interage, automaticamente a gente vai te tirar dessa lista, porque você não quer interagir, né? Se você não quer interagir é porque você não está precisando de trabalho, então não tem por que a gente ficar te enviando mensagem. E aí também, quando a gente te tira da relação, automaticamente você está fora da listagem. Ou seja, também não receberá encaminhamentos, porque tudo é pelo e-mail. As vagas, os encaminhamentos. Então, pessoal, fique atento aí no seu e-mail. Caixa de entrada, caixa de spam, tá? Porque a gente está enviando aí muitos, muitos e-mails aí com vagas e com encaminhamentos, para você não ficar de fora, tá bom? Mas tem que interagir, não basta abrir, tem que abrir o e-mail e tem que clicar lá para ver quais são as vagas, que de repente é uma vaga de seu interesse, é para o seu bem mesmo, né? Essa é uma informação. A outra informação, você sabe que aqui no Gerando Vidas é tudo gratuito, principalmente as ações de empregos, são abertas a todos. As ações de empregos são mantidas por doações de nossos voluntários e dos amigos colaboradores. E os amigos colaboradores e os participantes do programa de acompanhamento e orientação não têm os nomes publicados nas listas de encaminhados, que também estamos publicando diariamente, no mínimo cinco listas por dia. Então é bom você ficar atento lá, né, para ver se o seu nome foi contemplado, se Deus quiser será, né? Para estar atento lá a todas as informações. É sempre lá no nosso site, comunidadegeradovidas.com.br E também estamos iniciando, nesta semana, uma turma do programa de acompanhamento e orientação, que é um programa específico, não é aberto a todos, são somente 30 vagas, né? Nós abrimos uma há um mês atrás, graças a Deus está dando super certo, está dando um aproveitamento aí maravilhoso, e aí nós estamos iniciando mais uma turma. Esta turma que está iniciando, ela será um pouquinho diferente. Esta turma, essas 30 pessoas serão acompanhadas e orientadas por profissionais de recursos humanos de algumas empresas que mandam vagas aqui para o Gerando Vidas, né? É uma ótima chance, por quê? Porque essas pessoas, esses 30, terão contato direto com os profissionais de recursos humanos que vão fazer a sua entrevista. Na próxima quinta-feira, já terá um atendimento presencial com profissionais de recursos humanos de empresas que passam vagas por Gerando Vidas para essas 30 pessoas. São 30 vagas para esse programa. Já foram, até o presente momento, já foram completadas 10, ou seja, faltam 20. Acredito que neste final de semana, no máximo no segundo ou terça-feira, o restante será completado. E, para participar do programa, tem um custo de 30 reais, para que aqui o Gerando Vidas possa ter recursos para manter todas as ações abertas a todos, né? E principalmente ajudar aqueles que nos pedem socorro por passagem, para sair da sua casa e até o local da entrevista e voltar. Então, se você se interessar em fazer parte do programa de acompanhamento e orientação, saiba que tem esse custo de 30 reais e também tem, são somente 30 vagas, ainda até o momento tem 20 disponíveis. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações de como você pode estar participando. Tá bom? Então, você vai ser acompanhado e orientado por profissionais de recursos humanos que passam vagas para o Gerando Vidas, tanto no formato online quanto no formato presencial. O formato online já começa na terça-feira, o formato presencial já será na quinta-feira. Tá legal? Então, essas são as informações. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau!